Ulisses já é o protagonista de uma peça de teatro que estabelece o paralelo entre o mundo dos animais domésticos e o mundo dos animais selvagens. A partir de conceitos como a liberdade e a igualdade, o espetáculo U, interpretado pelas comédias do Minho, quer despertar o interesse a 120 crianças de paredes de coura para um herói que faz parte do programa escolar do segundo ciclo. Para além da história do Ulisses, a qual eles estão a estudar no sexto ano, a ensinadora Joana Magalhães acrescentou alguns conceitos interessantes como a democracia, a liberdade, a igualdade, que é abordada na primeira parte, digamos, do espetáculo, em que nós criamos um herói ficcionado, que é um urso polar, que é o Ulisses, que é o nosso Ulisses da história, que depois faz uma ponte para a segunda parte da história, o Ulisses em si, ou seja, nós começamos com uma sociedade de animais domésticos que é atacada por animais selvagens e como eles precisam de alguém que o salve, criam um herói, que é esse tal Ulisses, só que como todos os heróis que são criados, ou eles não gostam, ou dá as neiras. Este espetáculo é uma das atividades integradas no programa School for All, que Paredes de Cora está a implementar à semelhança dos restantes municípios do Alto Minho. Este espetáculo integra a atividade do projeto Arte como farol, que tem sobretudo como objetivo fazer com que o teatro esteja mais próximo dos alunos e, portanto, a performance, a parte artística esteja mais integrada no projeto educativo. Portanto, a arte envolve os alunos, a arte permite que os alunos desenvolvam competências ao nível emocional, ao nível cognitivo e que, de certa forma, se sintam um agente dentro da sua própria educação. O aluno é o centro do processo educativo e a arte é, de facto, para nós o melhor auxiliar nesse processo e para, no fundo, promover o sucesso escolar e evitar o abandono escolar, que é o grande objetivo do programa School for All. Além das sessões teatrais com os mais pequenos, as diferentes abordagens à obra Ulisses estão também a ser trabalhadas em oficinas de formação pedagógica. E aí Obrigado.